O que é que eu aguento a correr, sei lá? É, sempre tem Sempre tem A nossa linda pessoa A gente tem Só um ponto Que linda, né? Meu Deus Ah, ficou bom Passar as roupas aí Ah, não Não tem freio ao seu, não, filho Não tem freio ao seu, não Não tem freio ao seu, não Cadê a moto, porra? Cadê a moto? Pô, mano, curra, pô A moto é o caralho Senhor Cadê a moto? Não vou ser foda Meu amor, você é foda De verdade Meu Deus O que é isso, velho? O que é isso? Nossa Deixa ele ser lindo Deixa ele ir, 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 deixa ele ir Cuidado, seja lindo Nossa, não dá não, filho Não dá não Não dá não, filo